Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal em mais um vídeo e hoje eu vou falar de Paulo Grillo, treinador de goleiros do Flamengo cara sensacional, que cara diferente, que forma de treinar que ele trouxe para o Flamengo eu já tinha colocado alguns vídeos, até repetindo o card para vocês verem a forma que ele tratava os jogadores e outros clubes que ele passou então, vocês vão observar que ele puxa muito pela parte física ele joga o goleiro para o lado, joga o goleiro para o outro ele fica o tempo todo ali influenciando o goleiro a ter reações rápidas as reações que em segundos tem que tomar em uma partida normalmente ele bota o gol pequenininho, igual aquele gol de brincadeira de criança que a gente fazia que uns botavam chinelo, botavam uma lata ele botou um golzinho pequenininho ali, fez uma baliza menorzinha e o cara tem que se virar naquele momento ali, ele chuta em cima do goleiro a distância muito curta entre ele e o goleiro é aquela história de aquela bola queima-roupa que ele treina ali então, ele joga de um lado, joga do outro, ele manda o goleiro pegar a bola à frente dele é muito diferente, ele cansa muito, você percebe que os caras estão ali estenuados o Diego, o Diego ele fica com aquela cara assim de que porra, vai ter mais treino, esse cara vai parar não porque o cara não para, o cara é uma máquina de botar goleiro para treinar o Hugo, acho que ele respondeu muito bem, está com agilidade com a mão dele, estou notando que está com o olhar síndico que era essa vaga que está focado, que se o Diego der mole, ele pega essa vaga o Diego foi elogiado pelo treinador, falou que ele é um grande guarda-redes o termo que eles usam, mas eu creio que se o Hugo se focar um pouco mais se tiver mais possibilidade, mais chances, ele pode pegar essa vaga porque o Diego tem um problema sério de dor, que persegue ele já está com a idade bem avançada, ainda tem muito a dar pelo Flamengo mas eu acho que no decorrer da temporada, vai ficar mais vezes fora do que jogando e o Hugo pode pegar essa vaga com o Paulo Grilo dando as instruções, puxando pelo treinamento e do Diego que está empolgado, ele falou, vai ser tudo diferente e vocês observam que pelo treinamento dele é diferente mesmo ainda tem um esqueminha aqui no vídeo, vocês vão ver ele ficar aí no vídeo que eu vou colocar, que ele usa como se fosse uma trave deitada fazendo uma dificuldade, o jogador chuta, aquela bola que o jogador recebe o chute à frente e a bola bate no zagueiro, bate no atacante e desvia ele criou um método que ele bota isso no chão, que ele chuta, a bola desvia vai para um lado, vai para o outro, o goleiro tem que se virar e pegar essa bola então ele é inovador, tem umas coisas diferentes a luva para ele é como se fosse a segunda pele ele fica até dando entrevista depois, com a luva, ele não tira a luva então é bem incorporado o estilo dele, algo de um goleiro então gente, a tendência é que o Flamengo cresça muito vamos aguardar na prática o que vai acontecer porque na teoria está sendo muito bom mesmo estou bem contente, estou bem feliz com a contratação desse preparador de goleiro era uma deficiência que o Flamengo tinha, principalmente no tocante a sair jogando com a bola eu creio que ele vai resolver esse problema porque o Flamengo tomou muitos gols, teve muito vacilo com esse posicionamento de goleiro que não sabia sair e que alguns treinadores exigiam o Rogério Ceni foi um deles, o Flamengo tomou gols bons o próprio Diego também deu uns vacilos, querendo sair jogando e fazendo besteira então ele vai também fazer essa parte de treinamento do goleiro que saber sair jogando com a bola então a tendência é que o Flamengo cresça muito no quesito de goleiro porque o Paulo Souza é o perfil de goleiro que ele quer para colocar e implementar no futebol brasileiro porque seria de uma grande valia porque o Flamengo, não somente o Flamengo mas os clubes no Brasil não tem essa tendência de goleiro sair jogando com os pés vai ser benéfico, porque é mais uma forma de melhorar o espetáculo e é muito bacana o goleiro sair jogando com os pés galera, se inscrevam, dê like, comentem o que vocês acharam e até o próximo vídeo um grande abraço a todos e aí e aí e aí